Apesar de apresentar protocolos de volta às aulas presenciais para macro-regiões nas ondas amarela e verde, por enquanto o retorno será remoto. Não há data para atividades com alunos nas escolas. Entre os dias 8 e 12 de março, as unidades vão se dedicar a atividades de acolhimento aos estudantes. As teleaulas começam em 15 de março. Uma das novidades é com relação aos planos de estudos tutorados. No início, o PET, o plano de estudos tutorados, passa a ser bimestral. Nós tivemos o PET mensal no ano passado. Trouxemos também conteúdos inéditos e ampliados. A cada ciclo, a gente consegue implantar melhorias. Ele já está disponível a partir de amanhã aos professores e aos alunos do nosso site. Também será implantado reforço escolar e utilização de ferramenta pela internet para permitir a interação entre alunos e professores por vídeo. Nesse Google Sala de Aula, o professor poderá disponibilizar material online aos seus alunos e ter uma interação em vídeo com esses estudantes. Também, o que era uma grande demanda da rede. A gente está com um processo de formação bastante importante. As formações já estão disponíveis no nosso site. É uma ferramenta bem intuitiva, mas que a gente teve todo o cuidado também de programação. A partir do dia 31 de março, de um reforço escolar para 100 mil estudantes da nossa rede. Essa ação será muito focada naqueles estudantes que tiveram tendência de entrega de plano de estudos tutorados do ano passado e um baixo desempenho naquela avaliação. O foco vai ser em língua portuguesa e matemática. E temos as turmas agora criadas para sexto, nono ano dos anos finais e os três anos do ensino. Os egressos do terceiro ano do ensino médio que se sentirem prejudicados também vão poder participar dessa aula de reforço.